O Bandaplock, ele traz a droga, peça a roupa e caça o sul Queda a sensação, te faz a exceção, com os irmãos na zona sul Aí se tem pac e meleco, tem canque de metro do gorila Ela gostou dos amigos, o senhor chega no vida, ela choca Aê, gosta pra cá WM Imagre Versus, 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 uma dupla do sorteio, certo? Que é Cheio de hidropeio Encosta, certo? Que bagulho tá pegando Apenas segura a batalha da tarde Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de seguir a gente nas redes sociais Acompanha tudo nas ideias, certo? Passinho, 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 familiar O todo mundo tá forte, fala pra eles aí, como é que tá o todo mundo aqui com o Lúcio E aí galera da direita, levanta a banha no bagulho Tá ligado porra, aqui os analistas, olha aí E para o paraí, quem que vai vir na responsa aí do bagulho da situação da Scania Você pediu pra começar? Você pediu pra começar? Caralho! Aê, eu vi três, aquele honra bem alto Um, dois, três E aí pra começar, meu mano Aí eu não deixava, falou que você nasceu firmado E aí DJ Adel? Levanta a mão, levanta a mão E aí? Levanta a mão, Jalex, levanta a mão E aí? Eu não deixava, eu tenho certeza E aí, eu vou te accusations E aí? Uou, 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 uou? Rima de três, dois, um, um O cheque chega mais pesado, tô fazendo essa levada Cê percebe vagabundo, dois caras rimam nada É o WM, dá um salve pra NASA Hoje você vai apanhar na sua própria casa Rima de três, dois, um, um Meu terceiro pisa fofo, cacê tá na minha casa Porque eu sou de outro mundo e deixo um salve pra NASA Sabe por que na leste cê vai tomar no cu Que esse aqui é o Etevaldo e esse é o Etebilu Assim ó, assim ó, vou te explicar Eu posso ser o Etebilu, pode ser o Etevaldo, né? Mas cê sabe que eu vou te matar, que eu tenho fé Aê, cê não entendeu, mas cê sabe eu nem mané Você é da NASA, mas meu valguete que não tem ré Então cê quer ir decolar, cê vai desmontando Antes mesmo de ultrapassar a atmosfera Eu mato vocês e jogo pra galera É dois lixo, dois verme, contra duas feras O freestyle pantera Cê percebe vagabundo, jeitizem, te degenera Por isso que eu te bato e a rima é sincera Eu sou Etebilu, meu freestyle é de outra terra O freestyle já consera Se pego no microfone, cheitizem, vocês aera Aqui é zona leste, é minha atmosfera Porque pouco não reina em terra de Itaquera O freestyle, o freestyle, o freestyle, o freestyle E vai de 3, 2, 1, e vai A vida é só de par Que o bagulho é muito longo e eu vou ter que te explicar Chamar a gente de verme Pra mim fica esquisito Nós é verde e medita Tu que é um verme maldito Você sou garoto Cala a sua boca, mano, eu sou o caparoto Porque eu mando agora arranco as cabeças a prêmio E você fica olhando, o miserável é um gênio Barulhos e mão Para quem está tornando as imagens cheias de trupê Diferentemente Barulhos e mão Para quem está tornando as imagens WM e Magrão Mais uma vez, ou mais uma vez, certo? Aê, por hora de que começou Barulhos para quem está tornando as imagens cheias de trupê WM e Magrão 1 a 0 da Brêmio Magrão Aê, aê, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Onde vai começar se não vem, levanta a mão Aê, levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem É o que? Aê, Ate Solta o bife Vem, geral, vem Vem, geral, vem Vem, geral, vem Vem, geral, vem Oh, 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 oh Pode ver Essa é a história de Willow que dechavá vá Pra não deixar vá, pra não deixar vá Mas o Willow já dechavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Esse ladrão que dechavou Jogou gunk na lanche O que vocês querem ver? SANTEEZE! Vou amassar esses dois faquinhos porque vocês não tem rima Vou chutar pra baixo do barranco e depois chutar pra cima Pra botar vocês qualquer da fita Não adianta nada, mano, cê chega aqui em cima se não tiver rima Chutar pra baixo e chutar pra cima é essa parada Hoje a gente veio chutar o pau da barraca Mas você vai entender que eu dou trabalho Realmente, o miserável gênio em ser burro pra caralho Você fala de chute, o rap eu ajeito É uma travada, mas esse é meu direito Me chama Roberto Carlos, esse gol vai com efeito Esse gol vai com efeito, agora esse é comum E agora nesse jeito, fogo efeito nenhum E hoje eu te bato, e minha rima não é na bicha Sua perna é mais corta que as ideias do garixa Cê tá mentindo, metendo noico, mano, porque eu tô vendo Você tá tremendo, olho lacrimejando, nariz correndo Abre espaço que o gente vai sair correndo Não saio correndo, eu fico aqui parado É você que tá tremendo Isso aqui é efeito, pra mim isso é a careta De MC horrível pra pão, é borboleta Pode crescendo um parceiro na rima Eu sou astuto, vagabundo Que o garixa já ganhou em Copa do Mundo A nossa diferença nesse fim É que sua rima tá mais feia que a cara do Ribery O cara do Ribery, essa daqui é a sessão Mas aqui é Corinthians, não fecha com alemão Clarão que escorre o nariz, então pode crer É que a minha meleca vale mais do que você Acabou esse hack, tá ligado o barulho? Terceiro! 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 Ter Eles começam, Shenji e Dupre começam, certo? É a mesma fita, é a mesma fita, é a mesma fita, é a mesma fontagem. Vamo que vamo, DJ-a! Solta aquela brava lá, se cala a língua de fonte. Ei, 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 ei! Seguiu tá bom, né? 10 e 7, daquele jeito, só vem com nós! E o grito foi tão alto que nem deu pra te escutar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Nosso bom lugar é aqui, fazendo RAP. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou! É assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó. Vem Zaqueu, cachorro caramelo, eu vou entender porque eu não cometo engano. Então eu quero dizer que cê tá correndo atrás dos fotogóis que tá dando trampo. Mas ei, vou te explicar, sabe por que que você me irrita? Cê tá sendo carregado por ele, mas seu mochilinha não é minha fita. Eu não sou mochilinha, eu sou o cachorro, mas pega a visão que eu sou o magrão. Eu tô só na esquina esperando o toque, mas você não toque porque é o bração. Pega a visão! Por isso mesmo nem te peguei nessa esquina. Não preciso rir, mas cê se matou sozinho mesmo. E o seu mochilinha não é a mesma fita. Tá ligado mesmo mano, você tá ligado que eu mando a levada. Ele falou teu bração, cê vai ver ele chegando aqui na sua cara. Eu sou magrão, vóo, vó, 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 vó. Só desse like enverrado, eu checo no fozinho da favela. E hoje eu ganhei um desses dois, e essa leste vai vira mantela. Eu vou danar o pau correto, tá ligado e erra diante. Os moleques é Tiradentes, é Desenrolo no Funk, então toca esse funk. E cês vai levar o pau, dá o braço no parceiro e leva o chute no Hulk'á. O que você fala que eu sou braço? Eu tenho minha santa rezadeira Que na hora da funga é de ladinho A lombada raspando até a pedaleira Mas você vai entender que é sem brincadeira Sabe que eu tenho dom Magrão fechando com o PM não pega Então aciona um copom Nada a ver você querendo mimi forjar Você é um cara agora que não eu Raspa a pedaleira, sua placa no chão vou raspar Vou pegar você pra mostrar pra você que vocês não conseguiram rimar Não levar nada pra eu, mando rap Eu sou jetpack, mochila é lá Mochila é lá, não mano Você percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Você percebe que agora é ideia Você tá orgulhando funk só porque é da leste Você quer conquistar a plateia Pô, é alfame, tá de pico A cena de fúbio novo Hoje cês pedem pra mim E cês vai babar meu ovo Só que o lugar é meu papo Que arremessa e demora Batalha da leste, sou igual da leste Mal chegou e tá saindo o furo Eu sou jetpack, mochila é lá Eu sou jetpack, mochila é lá Você sabe que agora é bom Aí pai, o representante nosso pai Vai parado Eita porra, que babescenista do parado Aí, e aí meu parceiro Panapló Puma e puma e puma É o Panapló, caralho Mas antes disso, muito barulho pra essa batalha Palavinha, barulho Aí, sem rolar demais também que se não vira carretel Barulho, quem gostou das rimas de Do Prey Shade Bacana, bacana, bacana Barulho, quem gostou das rimas de WM Magrê Bato, bato, bato Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça Pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ver levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso